Há alguns dias aqui no canal eu mostrei para vocês sistema de refrigeração Watercooler Custom, exclusividade da Pichal Informática, Altsai Storm Virus 360mm, com sistema de LED verde e fluidos na cor verde, que também está disponível no nosso site nas máquinas montadas e à venda avulsa na versão de 240mm com LED e fluido vermelho. E ficou aquela grande dúvida de vocês, e aí Júnior, mas qual a performance dele? Ele consegue levar a determinados processadores mais fortes do mercado com uma temperatura aceitável? Porque é um Watercooler Custom e é bem barato, está na casa dos R$650,00, R$700,00, mas ele consegue ter uma boa performance com esses CPUs? É para isso que a gente trouxe esse vídeo aqui hoje para vocês. A gente vai pegar esse Watercooler, vai equipar ele junto com o Intel Core i7-8700K, fazer um teste em overclock a 5 GHz nele, e também em estoque, todo originalzinho de fábrica, para acompanhar a performance desse sistema de refrigeração. Vamos colocar em jogos, softwares, testes de estresse e também no sistema de bandeira IDLE todo ocioso. Mas para não ficar somente o comparativo aqui do Storm Virus 360mm, a gente vai colocar aqui a versão selada da Alsai também. Temos aqui a versão Vector 120mm com LED RGB aqui na bomba, bem diferenciado, bem bacana, só que é uma versão selada e mais barata. Então a gente vai poder acompanhar a diferença de performance entre um kit e outro, qual que vai segurar melhor o processador, e eu vou adicionar mais um cooler surpresa ainda. Na verdade não vou já falar para vocês, vou adicionar o Gamax 400, que é um cooler que vocês conhecem já bastante no canal. Então eu vou colocar ele ali na bancada de testes junto, para a gente poder acompanhar o teste, comparado com esses dois carinhas aqui da Alsai. Para você que assistiu até aqui, não esqueça de deixar o like, favorito, já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, e vamos conferir agora o teste desses dois sistemas de refrigeração da Alsai aqui, comparado também com o Gamax 400 da Deepcool. Bora lá galera! No nosso primeiro teste aqui, utilizando o sistema em IDLE, totalmente ocioso, em estoque, conseguimos uma temperatura com Storm Virus de 360mm de 33 graus, na média geral, como vocês acompanham no gráfico. No Rector 120, utilizamos ali o mesmo teste, com os mesmos parâmetros, utilizando no sistema de maneira ociosa, conseguimos 33 graus também, e no Gamax 400 também foi a mesma temperatura, 33 graus de maneira ociosa. Quando a gente colocou um overclock a 5 GHz no 8700K, a história mudou um pouquinho. Nosso Virtus 360 conseguiu manter temperaturas de 36 graus na média geral, e já o Rector 120 conseguiu uma temperatura com 2 graus a mais, na casa dos 38 graus. Utilizando o Gamax 400, a temperatura já vai mais lá pra cima, e acaba atingindo a marca dos 39 graus, quase 40 graus. Quando utilizamos o Cinebench em estoque, sem nenhum overclock no 8700K, conseguimos uma temperatura de 55 graus no Virus 360. Quando utilizamos o Rector 120, a temperatura foi pra casa dos 58 graus, aumentando 3 graus de diferença. E quando colocamos no Gamax 400, a temperatura foi pra casa dos 61 graus, dando uma bela diferença se compararmos com o Storm Virus 360. Quando coloca um overclock agora em cima desse processador, e vai se rodar um Cinebench, aí que a gente vê uma diferença maior. O Storm Virus 360 conseguiu 76 graus de média, já o Rector 120, 79 graus, uma diferença já considerável de um pro outro. E quando colocamos no Gamax 400, aí que a diferença ficou grande mesmo, foi pra casa dos 82 graus de média. Ou seja, do Storm Virus 360, de 76 graus, foi pra 82 no Gamax 400, por exemplo. Quando rodamos um teste de estresse agora mesmo, pra atingir o máximo desempenho do processador, e realmente estressar ele em todos os seus itens ali dentro, e atingir a temperatura máxima dele, colocamos aqui o Intel Burn Test. Utilizamos ele em estoque no 8700K, com uma temperatura média no Storm Virus 360 de 50 graus. No Rector 120, conseguimos 58 graus de temperatura. E quando utilizamos o Gamax 400, ele conseguiu 1 grau abaixo do Rector 120, atingindo a temperatura de 57 graus. 7 graus acima do Storm Virus 360, que se mostrou uma ótima opção nos benchmarks, principalmente quando utilizamos overclock. Quando você utiliza em estoque, vocês notem que a temperatura diferença não é tão grande. Mas quando a gente coloca um overclock, coloca um processador com maior potencial, aí que um sistema de refrigeração diferenciado mostra pro que ele veio no mercado. Ele realmente consegue segurar as temperaturas mais lá embaixo, de maneira muito mais tranquila, do que um cooler selado, como o Alsaia, que é o Rector 120, ou um Gamax 400, que é um cooler a ar, por exemplo, um pouquinho mais simples e mais barato. Agora falando de jogos, vamos utilizar aqui o The Witcher 3 no comparativo. Como vocês podem acompanhar aí no gráfico, o The Witcher 3, rodando em estoque no 8700K, conseguiu uma temperatura de 45 graus no Storm Virus 360. Quando mudamos pro Rector 120, a temperatura pulou pros 48 graus, aumentando 3 graus. E quando colocamos o Gamax 400, foi pra 50 graus. Uma diferença de 5 graus do Gamax 400 pro Storm Virus 360. Quando a gente coloca um overclock em cima, a temperatura do Storm Virus 360 e do Rector 120 foi de 60 graus pra qualquer um dos dois. Quando utilizando o Gamax 400, a temperatura já foi pra casa dos 65 graus. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse teste. Tenha nada pra vocês matar a dúvida de como foi realizada a performance de cada um desses kits. Tanto a gente utilizando o Rector 120, que é uma opção bem custo-benefício, mais de entrada, com LED RGB e vários diferenciais também bem bacana. Só que é mais em conta, consegue segurar uma temperatura muito boa, mesmo com um processador de alto nível como o 8700. Não que o Gamax 400 também não tenha uma boa temperatura. Ele tem, mas a gente tá comparando um sistema um pouquinho mais diferenciado. E quando falamos do Storm Virus 360, que é um sistema custom, por R$650, a diferença de temperatura que ele segura, quando a gente tem um overclock no kit, quando a gente busca uma performance maior, é uma diferença considerável. E pro pessoal que conhece, faz overclock, sabe que temperatura é tudo na hora de a gente poder fazer o nosso overclock, subir os clocks e conseguir um desempenho maior. Até porque muitas vezes, quando você deixa ele de maneira automática, principalmente na sua voltagem e no seu desempenho, você vai notar que temperaturas mais altas dificultam bastante ele subir o clock e manter os seus clocks mais lá em cima. Principalmente quando você utilizar um processador da AMD, por exemplo. Se você setar ele de maneira manual, muitas vezes você não consegue nem subir pro sistema se as temperaturas estiverem muito elevadas. Agora, utilizando um sistema de infrigeração mais adequado, com potencial maior, customizado e bonito como esse aqui, você consegue extrair o máximo desempenho dele tranquilamente, sem nenhum problema. Beleza, galera? Qualquer um desses sistemas de infrigeração que eu utilizei aqui no nosso vídeo está lá na descrição pra vocês, tô deixando todos os links lá embaixo. Não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos esse teste. É um teste bem diferente, a gente geralmente não traz teste de cooler e water cooler. Se você gostou, deixa seu joinha aí embaixo e comenta lá embaixo qual cooler e qual water cooler vocês querem ver aqui nos comparativos que a gente traz aí pra vocês. Beleza, galera? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!